Fala, Kerry! Mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Nessa aula, eu quero falar com você sobre como vender para o cliente que não sabe o que quer. Sempre é uma dúvida muito grande, porque o cliente fala, quero um três dormitórios, quero uma casa. Você mostra o imóvel exatamente do jeito que ele te pediu, depois ele fala, não é bem isso, ou ele acaba comprando um outro tipo de imóvel totalmente diferente daquilo que ele lhe pediu, e a gente fica sem saber. Durante muito tempo, eu fui também esse profissional, fui essa pessoa, e nesse vídeo, nessa aula, eu vou te orientar, te direcionar, como você sair dessa situação e identificar o que o seu cliente quer e apresentar para ele o imóvel que vai lhe gerar a possibilidade de avançar para a próxima etapa do funil. Vamos lá? Matheus, é com você, somos a Pousa! Vamos lá, QR! Antes, deixa eu convidar você a assinar o nosso canal, vai aqui embaixo e inscreva-se. Também é um compromisso seu promover esse canal e espalhar essa semente para um mercado imobiliário onde o atendimento seja focado no cliente. Então, conta com a sua inscrição e conta também com o seu like, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Como vender para um cliente que não sabe o que quer, ou que fala o que quer, nós apresentamos e ele compra um imóvel totalmente diferente. Vou trazer um exemplo, uma história para você. Imagina que você tem um bebê, não é? Um bebê? Um criança, né? Que ainda não fala. E essa criança começa a chorar. Começa a se mexer, chorando, chora, 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 grita, esperneia. E você é o pai ou a mãe dessa criança, vendo o seu filho naquela situação. O que você faz? Porque ela não fala, ela simplesmente demonstra uma insatisfação. Ela simplesmente está falando, está se expressando, está inquieta. Não é verdade? Então, aqui que está o grande lance. Por você ser o pai ou a mãe, ou ser uma pessoa daquela convivência, você vai analisar um contexto para buscar identificar o que um choro pode ser um sono, pode ser fome, frio, uma inquietação, calor, ou muitas vezes, nada. E é exatamente isso. Nunca é responsabilidade do bebê dizer o que ele precisa, mas sim o que lhe incomoda. Ele está expressando algo que o incomoda. E você tem a missão de buscar saber, entender o que de fato está acontecendo. Essa é a responsabilidade, vou botar assim, nesse meu contexto, dos seus pais. Com o seu cliente não é diferente. Imagina que o seu cliente é o bebê que está esperneando, que está chorando, que está gritando. O bebê, o seu cliente, não precisa, não tem que falar para você o que ele tem. Ele precisa expressar o que incomoda. A responsabilidade de identificar o que está de fato acontecendo é sua corretora de imóveis, não do seu cliente. Esperar que o seu cliente tenha clareza do que ele quer, do que ele busca, do que ele deseja, é simplesmente ignorar o ser humano, o indivíduo, como ser único. Porque se ele tivesse totalmente certeza do que ele quer, há de convir que ele iria, de uma forma muito mais produtiva, clara, trazer essa informação para você, ou muitas vezes ele iria procurar essa solução de forma sozinha. Se ele está na sua frente, ele está ali exatamente para trazer para você um sinal. E você precisa decodificar esse sinal. Eu gosto sempre de usar a frase do Henry Ford, ele diz, se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, teriam dito um cavalo mais rápido, um cavalo mais veloz. Perguntar para o seu cliente o que ele quer, é exatamente trazer na perspectiva dele, algo que ele, na construção do seu saber, vai lhe direcionar para aquilo que ele acredita que seja a solução do problema dele. Quando, na verdade, você, enquanto profissional, corretor de imóveis que busca entender para atender, precisa identificar esses fatores, analisar o contexto que construiu esse incômodo para ele. Esse choro, trazendo de novo o bebê, que ele traz, que ele apresenta para você, é um sinal de incômodo. Vai abrir você, pai, mãe, a responsabilidade de identificar e de construir esta proposta de valor. É claro que para isso você precisa buscar uma afinidade, construir uma relação de vulnerabilidade dele com você, entender que esse processo, que essa jornada passa por diversos pontos de contato que dependem de uma verdade, de uma vontade genuína de olhar esse ser humano, esse indivíduo, como uma, abre aspas, criança, fecha aspas, que tem um incômodo, mas que, na maioria das vezes, não sabe como resolver. Antes de dizer que o seu cliente é doido, louco, e que você mostrou o imóvel do jeito que ele pediu, mas ele comprou um outro nada a ver, lembre-se da história do bebê chorando. Pode ser fome, pode ser calor, pode ser frio, ou pode ser nada. Mas se ele está na sua frente chorando, existe um incômodo. E a nossa responsabilidade é ampliar essa perspectiva, aprofundar por meio de perguntas, para que ele traga as respostas que nós precisamos, para direcioná-lo para a melhor solução que ele precisa, e que muitas vezes não é o que ele consegue tangibilizar de forma verbal para a gente. entender para atender, e não atender para vender. Eu sou o Guilherme Machado, do Instituto QR. Vamos juntos para o topo, vamos juntos para o pódio, vamos juntos quebrar as regras. Te encontro, te vejo no próximo vídeo, quinta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau.